Olá amigos, bem-vindos ao canal Natureza em Casa do Aprilli. Eu sou Tércio Aprilli e estou em Vitória da Conquista na Bahia. Nesse vídeo vou mostrar para vocês aí o replante do capim cidreira ou capim limão aqui na região sudoeste da Bahia, a gente conhece como capim da Lapa. Eles estavam plantados em um determinado local, na realidade num pneu que eu uso de canteiro e eu simplesmente fiz o replante para um outro pneu onde eles vão ficar apenas essa planta e também eu fiz num vaso. O interessante desse vídeo é que eu vou estar utilizando o substrato que eu faço aqui mesmo no nosso canal, aqui no Pintal da Gente, tá certo? Acompanhe comigo aí então. Eu mantinha esses capim cidreira plantados nesse pneu junto com umas suculentas, aqui é a velha glauca e uma espécie de boldo grosso, hortelã grosso, não sei qual é o nome que chama. Então é o seguinte, as plantas já estavam apertando umas às outras, o capim é bem invasivo, então eu já estava planejando tirar ele desse pneu e plantar num local só para ele mesmo, só para plantar o capim santo no lugar dele. O local onde eu retiro o substrato para fazer o enchimento do pneu é uma pilha que eu tenho aqui no fundo do nosso terreno, onde ao longo do tempo nós depositávamos aí material orgânico, folhas secas, gravetos, às vezes algum processo de queima, alguma cinza, a gente colocava aí. E essa terra é uma terra muito boa, muito adubada, aerada inclusive, ela não fica assim empapada quando molha. E eu vou estar apenas fazendo aqui uma adubação adicional, que é colocando o esterco de gado por cima desse substrato dessa terra. Eu enchi o pneu aí com essa terra, embaixo eu coloquei alguns gravetos e algumas pedras e por cima eu coloquei o substrato já limpo. E agora eu estou colocando aí, como vocês estão vendo, o esterco de gado curtido. Então eu vou só estar esparramando aqui, depois misturando ele, para em seguida fazer o plantio dos capins cidreiras. Então vocês estão vendo aí, eu fazendo a mistura desse esterco curtido, no substrato, nesse pneu aí. Misturo bem com a mão mesmo, depois não é muito bom a gente estar pegando na terra com a mão, a mão depois fica bem ressecada. Mas foi o jeito. Bom, então aí agora, vocês já estão vendo o pneu devidamente pronto para receber as mudas do capim cidreira. O substrato já está bem misturado. Como eu disse, é um substrato soltinho, adubado, cheio de matéria orgânica. É bom para esse tipo de planta. Talvez não seja para outros, como suculentas e outras plantas. E aí está o resultado. Não deu para me mostrar para vocês eu fazendo o plantio, porque a limitação do cameraman é grande. E vocês estão vendo aí. Inclusive, eu coloquei aí umas estacas de melissa. Vamos ver se pega. Então está aí, pessoal. Plantio do capim cidreira ou capim limão em pneu. Dá certo, dá super certo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva.